Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, o nosso encontro de hoje tem por objetivo fazer uma breve análise acerca dos mais recentes acontecimentos da política brasileira. Incensados, é claro, por determinadas atitudes de alguns parlamentares, de alguns políticos e, principalmente, no tocante a campanhas presidenciais. Na noite de quinta-feira, circulou um suposto Twitter atribuído ao deputado André Janones. Ele já desmentiu, inclusive, onde ele colocava o seu mandato caso o Bolsonaro atingisse a marca de um milhão de reais, porque o Lula foi ao Flow Podcast na quarta-feira e chegou a um milhão de reais. Aliás, que de reais, gente? A um milhão de views, de acessos. A gente termina confundindo real com acesso, não tem nada a ver. Ele disse o seguinte, se atingir um milhão de acessos, aí eu renuncio ao meu mandato. Estava lá no post. Muita gente compartilhou e tal. Eu fiquei de orelha em pé. Eu digo, olha, eu não acho que alguém que teve mais de 200 mil votos que recebeu toda essa primazia por parte do povo mineiro colocaria o seu mandato em risco por conta de uma coisa assim tão incerta. Porque o Bolsonaro já tem hábito de atingir marcas estratosféricas nos podcasts nos quais ele participa. E, de fato, na quinta-feira, Bolsonaro foi ao Inteligência Limitada. E ali ele chegou a um milhão e setecentos e cinquenta mil acessos simultâneos. Seria o caso, caso o post fosse confirmado, de o Janones renunciar. De o Janones colocar o seu mandato à disposição da própria Câmara Federal. Adeus, Câmara, para mim, é o que está escrito lá. Mas nessa sexta-feira pela manhã, eu estive dando uma rápida olhada nas redes sociais e no próprio Twitter do Janones, o André Janones, que é um apoiador de Lula e, inclusive, já foi punido pela justiça eleitoral por prática de fake news. Ele desmente. Ele afirma que o post não é dele. Foi criado pela campanha do Bolsonaro para tentar comprometê-lo, para tentar prejudicá-lo junto ao eleitorado. Mas aí vem uma outra questão. No mesmo dia, ele difunde numa live no Facebook, com inúmeros acessos, uma informação falsa que já foi desmentida pelo Ministério da Economia. Ele vai na porta do Ministério da Economia, filma lá os dizeres Ministério da Economia. Olha, eu vim aqui no Ministério da Economia e acabei de saber essa informação. Está confirmado. O Paulo Guedes vai diminuir o salário mínimo e vai diminuir o valor das aposentadorias. Gente, por amor de Deus, que país é esse em que nós estamos vivendo? As pessoas não apenas recebem esse tipo de informação malévola, como também as repercutem. Veja bem o que eu fiz quando eu recebi a informação de que o Janones teria colocado o mandato dele caso o Bolsonaro atingisse aquela marca de views. Claro que eu não vou compartilhar um negócio desse. Claro que eu não vou disseminar uma informação a qual eu não posso confirmar, porque eu fui lá no Twitter do próprio Janones e vi que não tinha esse post. A gente vê no site do Palácio do Planalto, no site do Ministério da Economia, o próprio Diário da Justiça. As entrevistas concedidas pelo presidente, pelo ministro Paulo Guedes, não tem nada disso, não tem nenhuma informação falando sobre redução do salário mínimo. O ministro não colocou isso, o presidente não colocou. Pelo contrário, na sua entrevista à inteligência limitada, o presidente Jair Bolsonaro negou, porque o apresentador fez o questionamento. O presidente procede a essa informação que está sendo divulgada aí nas redes sociais do André Janones. Interessante, somente o André Janones, que já foi punido por fake news, recebe crédito para divulgar um negócio louco desse. O próprio André Janones já colocou em suas redes sociais que jamais será punido pelo ministro Alexandre de Moraes. Como é que ele tem tanta certeza? E por que é que ele tem toda essa certeza de que jamais será punido? Ele colocou isso nas suas redes sociais. Isso eu vi, isso eu posso atestar, porque eu fui lá e confirmei. O ministro Paulo Guedes mandou uma nota para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, famoso Alexandre de Moraes, o super poderoso, o homem mais poderoso sobre a face da terra aqui no Brasil atualmente, não tem ninguém com mais poder do que o Alexandre de Moraes, que está censurando todo mundo, inclusive o futuro, proibindo a livre circulação de notícias e com isso atentando contra a Constituição de acordo com os mais renomados juristas do nosso país. Paulo Guedes mandou para ele a seguinte mensagem. Meu caro ministro, estou lhe enviando este vídeo do deputado André Janones, onde ele divulga uma fake news. Nós não divulgamos esse tipo de conteúdo sobre suposta redução dos valores do salário mínimo e das aposentadorias. não existe qualquer tipo de divulgação a ser programada sobre isso e está aí o deputado fazendo como se fosse uma verdade absoluta, inclusive anunciando uma live com o candidato Lula para falar sobre isso. Essa live deve acontecer hoje, sexta-feira. Para falar sobre o quê? Sobre redução do salário mínimo. Aí o ministro Paulo Guedes pede ao presidente Alexandre de Moraes, lá no seu encaminhamento, solicitamos providências, porque isso se trata de uma fake news. Ora, o ministro Alexandre de Moraes já proibiu a livre circulação de notícias na rádio Jovem Pan. Já censurou, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral é presidido por ele, tá, pessoal? Já censurou inúmeros canais de direita, como, por exemplo, o Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Foco Político, Dr. News. Inúmeros deles já foram censurados. Mas não censura o André Janones. Não censura, por exemplo, um parceiro do André Janones, que é o Felipe Neto. O Felipe Neto divulgou em suas redes sociais recentemente que aquele ataque contra a caravana do Tarcísio de Freitas em Paraisópolis, em São Paulo, não ocorreu. teria sido uma fake news. As imagens correram o mundo. Ah, mas foi 200 metros. A distância é muito grande. Ele fala, né? Eu acho que foi muito grande a distância. Não dava pro ex-ministro se sentir tão afetado assim. Não tem nada de atentado contra o Tarcísio de Freitas. O ex-ministro, candidato a governador de São Paulo, que lidera as intenções de voto, ele coloca que foi um ataque. E que esse ataque convergiu exatamente para o local da sua concentração, que seria o polo universitário de Paraisópolis. E convergiu também para a van que transportava a ele e aos seus auxiliares. Inclusive, a sorte do próprio ministro é que a van é um carro blindado. Nós estamos vivendo um período assim, em que esses elementos podem divulgar fake news à vontade. podem difundir informações mentirosas à vontade. Mas o outro lado, o lado que apoia o presidente Jair Bolsonaro, não pode divulgar informações verdadeiras. O caso do Brasil Paralelo está perguntando o seguinte, quem deu a facada foi o Adélio Bispo. Mas quem colocou a faca na mão do Adélio Bispo? Quem instrumentalizou o Adélio Bispo? E por que tantas mortes suspeitas no entorno desse elemento? A dona da pensão, onde ele esteve, a pessoa que se hospedou junto com ele, outras pessoas lá na investigação paralela feita pelo Brasil Paralelo. Não, só pode depois da eleição. Eles nem assistiram. Um dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral chegou a confirmar que o TSE nem assistiu. Simplesmente mandou banir. quer dizer, já existe uma coisa pré-concebida contra os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Uma coisa prévia. Onde é que nós vamos parar com tudo isso? Que país nós teremos depois das eleições caso esse pessoal realmente consiga atingir o seu objetivo, que é voltar ao poder, ou mais objetivamente, como disse o candidato a vice do Lula, voltar à cena do crime? Tony Rodrigues, Além da Notícia.